Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee Tá na hora de voltar pra falar sobre a saga da Anaconda A cobra gigante que come, depois omita, depois come de novo É, dizem que é isso aí né Mas pois é cara, a gente fez a primeira parte, se você não viu ainda, corre lá, clica no negócio aqui em cima Ou no link na descrição e depois volta pra esse Tem que assistir porque senão você vai perder, a história dos filmes é muito complexa Ela é cheia de nuances, então vai lá assistir Mas se você já assistiu, então apaga as luzes aí do seu quarto Vomita um likezinho aqui pra ajudar a gente, entendeu? E bora encerrar a saga Anaconda aqui no canal PeeWee Será que ele consegue pedir like imitando uma cobra? Não Mas às vezes isso se passa, sabe? Me deixa com um pouco de vergonha até Léo, tu sabia que enquanto tu tá navegando na internet, nas suas redes sociais, os seus dados estão por toda parte E tem hackers, tem provedor de internet, tem todo mundo querendo te atacar Tá me atacando, tá me atacando gente E vou dizer uma coisa, não basta usar o modo privado, isso não vai te proteger Ah não? Não Ainda bem que eu tenho o CyberGhost, cara Um VPN, uma ferramenta que deixa os seus dados criptografados Ocultando o seu IP e impedindo que o seu provedor de internet Pessoas mal intencionadas ou a própria CyberGhost acessem qualquer dado seu Os caras tem uma política de não armazenar logs Então nem eles sabem o que você tá fazendo Nem o Mr. Robot, nem ele, cara E uma das nossas funções favoritas do CyberGhost é ele desbloquear aquele negócio de limite geográfico Tá ligado? Quando você vai entrar no site e ele fala Esse site não é permitido para o seu país Cara, ele tira isso e você pode acessar mais de 35 serviços de streaming espalhados pelo mundo Que você não poderia antes Tipo o Disney+, agora você pode E além disso, ele desbloqueia o catálogo estrangeiro dos serviços de streaming Então, por exemplo, você vai poder acessar o catálogo americano da Netflix Que chega a ser 50% maior do que o brasileiro Caracas E além disso, você pode navegar em várias redes de Wi-Fi que você acha que não é tão seguro Ele te protege, cara Se você quer acessar o torrent, te protege também Ele te protege de tudo e ele tem para todos os devices Tem para o Windows, tem para a Mac, tem para videogame, para a televisão Para o Mikandas tem? Cara, deve ter E com uma só conta, você pode proteger até 7 dispositivos, cara Você tá muito seguro Bastante seguro E vai pelo PeeWee, no CyberGhost você pode confiar O aplicativo já conta com mais de 36 milhões de usuários pelo mundo todo E olha que notícia maravilhosa Com o PeeWee você ganha desconto Com o link que tá aqui na descrição Você vai receber 73% de desconto na sua assinatura do CyberGhost VPN E vai pagar apenas R$13,29 por mês É um café e um pão de queijo Que demais! E você ainda tem 45 dias para testar o CyberGhost sem compromisso nenhum Ah, meu amigo, então não tem porque você não correr agora na descrição Acessar o link e começar a usar o seu CyberGhost Inclusive, cara Eu queria ver The Mandalorian, mas não liberaram Vamos ver aqui? Vamos Após o sucesso medíocre de Araconda 2, cara O pessoal ficou preocupado Falou assim, mano, vou fazer mais um filme grande Investindo muita grana Cara, não vai dar retorno financeiro Não vai dar pra pagar os boletos Vai ser a conta que eu vou pagar E daí a história falou assim Mano, vamos fazer dois filmes baratos, tá? Não vamos gastar muito E vamos lançar ele direto pra Home Video E pra ficar mais barato ainda Os caras fizeram a produção desses dois filmes ao mesmo tempo E na Romênia Porque lá eles recebem isenções fiscais, entendeu? É baratinho pra filmar na Romênia E aí eu te pergunto Dois filmes baratos Sobre a Anaconda Feitos na Romênia? Tem como dar ruim isso? Não, só pode dar bom Lançado em 2008 Com direção de Don Fount Leroy O diretor de fotografia de Olhos Famintos 1, 2 e 3 Pega o sucesso do cara Como o Anaconda 3 Mostra que a pesquisa com a Orquídea Sangrenta Não foi em vão Tudo que aconteceu no segundo filme Valeu a pena Porque agora os caras conseguiram pegar Uma flor remanescente na ilha de Bornell E eles estão produzindo um novo soro a partir dela E estão testando esse soro em Anaconda Só que o financiador desse projeto O Sr. Murdoch Ele fala assim Pelo Eu tenho muita grana Mas eu também sou muito jocante Pode dar uma zoada aqui no bichinho e tal Cara, quando ele faz isso O bicho fica brabo Quebra o vidro e foge Que nem louco Eles estavam prendendo a Anaconda Num aquário de vidro Que era fraco E a mulher falava assim O aquário é fraco Ela vai fugir Ela vai fugir Ninguém faz nada O filme foi feito na Romênia Custou pouco Eles tiveram que comprar um aquário De peixezinho palhaço Detalhe aqui pra atuação Do Sr. Murdoch Que se você olhou pra ele Ele falou Meu, eu já vi esse cara antes Sim Ele é o guimile do Sr. dos Anéis Como é que ele atua, Léo? Não é só uma Anaconda que escapa Mas duas E nesse momento O Sr. Murdoch Desesperado Chama uma equipe de especialistas Em caça de animais Sei lá Eu sou especialista em alguma coisa E junto com eles A doutora Amanda Que é a cientista Que tá comandando As pesquisas com esse soro Cientista essa Que não respeita As vestimentas De um cientista Que ela tá no laboratório Usando o suplex Que ela tava suando Enquanto corria Cara, o futuro É calça de moletom Mas ela tá no suplex É, ele tá errada Errou E esse filme aqui Foi ao ar pelo canal Sci-Fi E se você já conhece Essa grande produtora De filmes e canal também Você vai perceber Que eles fazem Grandes filmes Como Sharknado O Monsquito Que eu gosto bastante Que é o Monsquito E o Chactopus também É, eles têm várias Produções B Feitas com baixíssimo Orçamento E efeitos especiais Horrorosos É assim O Sci-Fi Costuma fazer produções Tão ruins Que ficam boas E a Anaconda 3 Só vai parar direto Lá Porque entra nessa categoria Os efeitos especiais Desse filme São muito safados Cara, o CG Desse filme Lembra que a gente falou Que no primeiro filme Tinha um boneco Que às vezes era bom Às vezes não funcionava No segundo Tinha um CG Que o design Tinha dado uma melhorada Mas era uma merda Mas cara O design Do CG Desse filme Aqui O CG em si É tão ruim Que faz o segundo filme Parecer uma obra de arte É, mas esse aqui Ele tá ali Entre o tão ruim Que fica bom E o tão ruim Que apodrece Não, não, não É tão ruim Que apodrece Só que tem uma parada aqui Que eu acho mais bizarra ainda Que agora A cobra Que recebeu esse soro Ela tem dentes Então a boca dela Parece um crocodilo Ela tem um rabo Com ferrão Ela consegue matar As pessoas com o rabo E cara Ela virou um dragão Ela gosta de fogo? Ainda não Mas esse negócio Que a gente falou Da vestimenta Da doutora Amanda É curioso Porque eles mandam Essa equipe de mercenário E é uma parada Meio predador Cada um tem um estilo E tal Mas é uma galera Muito avança, né? Meu Deus do céu Que vergonha, velho Vergonha! O que o David Hasselhoff Tá fazendo aqui? Não sei Não sei Por que ele não tá no carro Que fala Vai pro carro que fala, velho Tudo bem A equipe vai em busca Das cobras Só que tem um problema, velho Porque essa cobra rainha Tá pra parir Um monte de cobrinhas Mutantes pequenininhas Eles só tem 24 horas Pra capturar ela Meu Deus Eles correm demais, cara Só que nessa corrida, velho Muita gente morre E morre de todas as maneiras possíveis Porque a cobra mata Com o rabo o espeto A cobra gospe um ácido Olha, tu esqueceu Ela tem um cuspe ácido Ela é muito poderosa essa cobra Ela também amassa as pessoas Várias coisas interessantes Também um poder que eles escondem do filme Mas ela tem Ela muda de tamanho o tempo inteiro Às vezes ela tá muito comprida Às vezes pequenininha É, aquela história, né Esse negócio de CG é complicado Isso aí é que eles cobram por metro, né Pessoal da computação gráfica A gente vai comprar fita LED É, entendeu Daí a cobra até 12 metros É um preço pra fazer Agora a cobra de 20 metros Aí já aumenta o preço, entendeu Ah, entendi, entendi E eu aqui que esticando Ai, que maldade, cara Um a um eles vão morrendo E chega um momento Que a situação se torna incontrolável E aí começa uma pressão Da doutora Amanda E de um próprio membro Da equipe de resgate Pra que o líder deles Cara, chama o exército Pra eles virem me salvar E aí o cara faz A ligação mais fake Da história do cinema Alô, é do exército? Sim, General Trotman Oi, General Trotman Aqui quem fala é o Rambo Nós estamos aqui na célula Tem como vir salvar nós? Quantos tanques vocês querem? Podem ser oito Beleza, vou mandar doze Tá bom, então Você mesmo aqui Abraço Marcar churrasco Trás pão Meu, é mentira Eles estão aguardando socorro Enquanto o General Trotman Não vem, velho Tem uma treta muito grande Que é o seguinte Eles tem que entrar numa fábrica E essa é a cena Mais interminável da minha vida Sério Quanto tempo Aquela mulher E aquele soldado Sei lá o que Mercenário Resgatando de animais Ficaram andando naquele lugar lá Sei lá Na minha impressão Foi seis horas Cara, e esse filme tem um lance muito bom Que o CGI dele não funciona Nem quando eles estão andando de carro Porque a tela verde É tão vagabunda Mas tão vagabunda Cara, o tempo inteiro O cara Viu um reflexo azul Na cabeça A metade do filme É feita num carro Sim Porque eu acho que Era mais barato Cara, é Nossa, e a atuação Nesse filme Não dá nem pra falar, velho Porque eu não sou ator Essa galera aí Trabalha, sei lá No Starbucks Você fala assim Vem fazer um filme Olha que tem o David Hasselhoff E tem o John Rhys Davies, hein Ah A galera do Starbucks Sem grandes nomes do cinema Essa turma vai aprontar tanta confusão E cara, eles passeiam um tanto de carro Que eles chegam tarde demais Quando eles estão lá A Anaconda já deu cria A várias cobrinhas pequenininhas E aí eles entram E esse cara Que tá junto com a doutora Amanda Morre Ele já entrou ali de cara A Anaconda já mete o rabo de espeto neles Já vai fazer um churrasco Bem gostoso, cara Só que antes de morrer Ele pega uma granada Puxa o pino E se sacrifica pelo bem da nação Matando a cobra Ali mesmo A Amanda tenta explodir aquele lugar Porque tá cheia de cobrinha Ela quer acabar com aquilo Só que velho No meio dessa ação dela Chega o David Hasselhoff Que não era amigo Coisa nenhuma Era um vilão E quer parar ela E daí começa uma grande luta O que a gente não sabia É que a nossa amiga Amanda Além de cientista Era lutadora do UFC Prima do Van Damme E ela luta bastante Ela dá uma coça no bicho Essa cena fica boa Sabe como Cara, com a musiquinha Do Mortal Kombat Esse textinho na verdade Ele tem várias cenas Que você trocar a trilha Ele fica bom Então talvez seja um grande filme Só que a parte da trilha sonora Não foi muito bem trabalhada É, o Vlad Paul Nescu Não investiu muito Na parte da trilha sonora É, mas pelo menos A Ana Maria Cucu Mandou bem no figurino Ela mandou muito bem Não fez Cucu, né? No fim das contas Amanda consegue plantar Vários C4s Explodir a fábrica E ela sai dando as costas Pra explosão E tudo terminaria bem No entanto O senhor Murdoch Enviou o Peter Pra ir lá Pegar uma cobrinha E vazar Dando continuidade As pesquisas do Soro Milagroso O Peter do E-Nerd? Aquele é Peter Ah, tá, desculpa Peter aqui Anaconda 13 é um filme B E é tão B Que a gente não tem nem informação De quanto que ele lucrou Quanto que ele custou Mas, cara Deve ter custado um pastel em Guaraná E faturou um fardo em Guaraná Então, foi bem Foi produtivo, né? O filme é horroroso Obviamente Recebeu pouquíssima atenção Da crítica E quando recebeu Foi pra tomar pau, né? Porque, cara Esse filme aqui é muito ruim As atuações são ruins A história é ruim O CG é ruim A cobra tem um espeto no rabo É que o CG é tão ruim Que às vezes parece É piada, né? Não pode ser sério Porque, tá ligado aquele filtro do cachorro Que tu bota no Instagram? Cara, é melhor do que isso aqui, velho É E isso aqui é um filme Que foi feito Ah, não tem 20 anos Esse filme, entendeu? Não faz tanto tempo assim Pra ser tão ruim Cara, é muito ruim Só que ele não consegue ser tão ruim Que ficar bom Não Ele é tão ruim que ficar podre É verdade, cara Eu tava na minha cabeça assim Ah, beleza É um lixo Mas pelo menos Eu vou dar uma risada e tal Mas, cara Tem momentos chatíssimos Tem cenas intermináveis A cena da fábrica lá Na boa Cada incursão tática Demora dois anos E a equipe de especialistas Meu Deus Que equipe, cara Horrorosa Ninguém sabe tirar Lançado em 2009 Com direção do nosso gênio Don Fount Leroy Leroy Jenkins Leroy Dragons Esse é? Não, não é esse Mas se fosse Anaconda 4 Seria um filme melhor Esse aqui Que continua o Anaconda 3 Diretamente A gente vê que o bebezinho Anaconda Que o Peter pegou lá na fábrica Virou o teste Que eles fizeram pro soro Entendeu? O cara continua trabalhando no soro E testando naquela Anaconda E agora Pasmem Ela se regenera Além de tudo aquilo Além do rabo de espeto Com os piácidos Agora a cobra se regenera, cara E esse soro Ele tá cada vez melhor, velho Ele cura gripe Ele cura câncer Ele cura covid Ele cura tudo Caraca Finalmente, cara Um filme conseguiu Curar o câncer Ele não consegue na vida real Ele consegue no filme Cara Que filme maravilhoso, velho Aplausos Arrasou bonita Puta que pariu Só um detalhe De curiosidade Assim O negócio que faz Curar o aparato Toda a generação É a orquídea sangrenta Não é? Uhum Por que diabos Eles tem que usar a cobra Pra isso? Ah, cara Não tento achar sentido Nas coisas É porque assim Eu entendo A cobra tá lá E por algum motivo Ela se alimentar E ficar ganhando Beleza, ok Mas tem que ser nutre Na cobra Podia botar no ratinho? Podia botar no ratinho, né? Não sei Tem que sempre ter um Anaconda E esses caras aqui Eles não aprendem nada, velho Porque assim A cobra No filme 13 Vai escapar do aquário E aqui o Peter Deixa a cobra Numa gaiola de hamster E a cobra escapa de novo E mata ele Sim, porque no orçamento dele Tava lá Teste com o rato Comprou uma gaiola de hamster Botou mais a cobra dentro Não tinha que mudar bom, né? Droga O Peter é morto por essa cobra E daí o Sir Murdoch Fica preocupado Porque ele pensou assim Mano, o cara não me responde mais O zap que ele mandava todo dia Os áudiozinhos no zap pelado Que ele mandava Não manda mais Não participa mais das correntes Não manda mais mensagem no grupo E não aparece online Traição eu aceito Mentira não tá pra mim não, tá? Ele pensou assim Mano, esse cara deve estar falando Com outro mano E tá vendendo um projeto pra ele Então ele fez o seguinte Contratou um assassino de aluguel Que se veste igual O Exterminador do Futuro Porque é muito cool E ele tem 30 centímetros De espaçamento Entre os dentes do meio, né? Dá pra botar uma arma dentro ali Cara, na boa O cara mais escaricado do mundo Vai lá dar cabo do Peter Que já tá morto, na verdade, né? Mas mesmo assim vai saber, né? É, ué E quem também tá à procura do Peter E a doutora Amanda, cara Junto com dois policiais Ela entra na mata Porque ela descobre Que o cara tá fazendo Essas pesquisas, entendeu? Ela encontra um Zé Ruela Perdido lá no meio da mata E ele trabalha... Eu acho que ele era Sobrinho de algum Pau no escu Aí do... Que tava na produção Ele era com um cu É, era um cu Sei lá Conhecido de alguém Pra explicar essa piada de merda A gente tá fazendo o tempo inteiro Entra lá nos créditos do filme Você vai ver tanto o cu lá Ah, é que o produtor É o Pau no escu Aí tem o Cucu Tem o não sei o que no cu Todo mundo é com o cu Nesse filme aqui É um filme feito com o cu também, né? Então tudo combina É verdade Enfim, a doutora Amanda E os policiais Se juntam com esses Zé Ruela Encontram a cabana do Peter, cara E ela já começa Ela vê lá Uma plantação de orquídea sangrenta E ela pensa Meu, eu preciso destruir essa pesquisa Então ela começa a armar explosivos Que essa mulher Ela resolve tudo com o C4 Caralho Mas felizmente A Anaconda chega Come os dois policiais E começa a perseguir ela E o Zé Ruela A Anaconda que mudou o CG Tá melhor? Ah Sim Não Não Mesma merda Mas esse filme Não se limita só A Amanda E caçador de recompensa Também tem um grupo De cientistas Que foi enviado lá Pra pesquisar a treta toda Chegando lá A gente tem um show de mortes Porque tá todo mundo Querendo encontrar O cara Ou pelo menos Encontrar a pesquisa dele Entendeu? E daí, cara Tem personagens novos Muito interessantes, né? Não Não tem ninguém interessante Nesse filme Mas tem a cobra Arrancando cabeça Espetando gente E tem os assassinos De aluguel também Porque o que acontece? A Amanda E os pesquisadores Eles estão fugindo da cobra E os assassinos de aluguel Estão tentando caçar, Amanda Até quando eles encontram Cara, eles começam a matar Os pesquisadores Pra mostrar que eles São maus de verdade Nesse cara Da fresta no dente É móvel Cara, e as atuações Também são másicas As atuações de mortes São bem másicas E cara, a cobra continua caçando a galera E mano, depois de morrer muita gente E cara, realmente Eu vou falar uma coisa pra vocês Não precisa entrar nos pormenores desse filme Tá? Não tem porquê O que acontece é o seguinte O crush da Amanda Se sacrifica por ela Que a cobra tá vindo E ele fala assim Vai, corre Que eu me mato por ti E daí ele morre E ela ganha 5 segundos Ah, ele não valia mais que isso Eu só quero ressaltar Que a cobra mata um cara Que tava mijando E eu achei isso Uma sacanagem da parte dela Não esperar o cara Nem guardar a própria arma Entendeu? É mau caráter mesmo Escroto Raça ruim Ardiloso Filho da puta Mais mortes acontecem E cara, além da morte aí Do mijo Que é muito curioso Do cara mijando Tem uma morte que eu gosto bastante Que é o seguinte A cobra vem num capanga O capanga fala assim Vou morrer O que eu vou fazer Eu vou me sacrificar Ele puxa os pinos da granada Segura a granada E ele fala Vem cobra Vem que eu vou sacrificar Junto contigo A cobra olha que tem granada E foge Muita morte acontece E então o senhor Murdock Cara, olha só É revelado Por que ele quer tanto Esse soro Esse senhor tem câncer nos ossos E a última esperança dele É aplicar esse soro Pra que ele possa viver Então ele vai até lá Pra pegar o soro Com as próprias mãos Ele chega lá Conversa com o assassino De aluguel E é traído pelo cara Porque o senhor Murdock Estava oferecendo 10 milhões pra ele E aí esse cara Conversa com o outro Zé do boteco Que oferece 20 milhões de dólares Todo mundo tem Milhões de dólares Nesse filme Menos o Paulo Escudo Produtor Que não tem dinheiro nenhum Tem um pau no cu Mas é o seguinte Depois de muita treta Traição Um monte de coisa Não interessa O que interessa é o seguinte Eles chegam lá Pro senhor Murdock E falam assim Pega aqui o soro Mas deixa a gente vazar Só não mata a gente É o pessoal lá Amanda e mais uma galerinha Foge Daí o nosso amigo Murdock Pega o negocinho Injeta nele E ele fala assim Funciona Inmediato Feito imediato Injeta o sono Funcionou Meu Deus do céu Maravilha Sei lá Ele fala assim Ai como estou bem Amém senhor Ele fala Vou fazer um filme De anão agora Ai que alegria Serei um anão novamente Daí chega A cobra E come ele Lindo Poético Maravilhoso Filmão E esse filme Como um bom filme de acelmo Termina com uma perseguição de carro Exatamente Os sobreviventes Fogem no carro E são perseguidos Pelo assassino de aluguel Pendurado no carro E a cobra Que está indo atrás deles E aí começa um agarra-agarra Entre o Johnny Cage E o assassino de aluguel Que não faz sentido nenhum Porque eles estão os dois Atrás do carro E eles estão brigando Mas eles brigam assim Entendeu Mas felizmente Eles conseguem Despachar o assassino de aluguel E eles botam duas granadinhas Nos bolsos deles Entendeu E eles tiram o pino Tudo se resolve Com explosão Nesse filme Então o assassino de aluguel cai A cobra morde ele E nesse momento Ele explode E a cobra morre Porém a cobra Era uma pessoa Que voltava A pessoa A cobra era uma pessoa Que voltava E ela se regenera Ai meu Deus Uma continuação Graças a Deus Não Anaconda 4 Era um filme criminoso Cara Porque olha só Os caras pegaram o dinheiro Que podia ter sido investido Na cura do câncer E fizeram um filme Podia ter sido investido Num celta 2008 Quatro portas Porque esse filme A gente não sabe Quanto que ele custou Mas eu calculo um celta Entendeu Sim Cara É uma produção Muito safada Meu Deus do céu Então assim Esse filme Esse filme A cobra A cobra Sempre foi ruim Entendeu Vamos ser sinceros A cobra sempre foi uma merda Mas aqui A cobra tem uma merda Molhada Horrorosa E ai As mortes Dependem da cobra Mas a cobra é muito tosca Então a gente olha as mortes E não tem graça também É não é tipo Chaquinado Que é uma merda Assim Foi muito lixo Mas tem uma outra coisa Que é legal Engraçada E acaba se salvando Falta absurdo pra esse filme Se ele tivesse mais coisas absurdas Eu acho que ele seria menos ruim Se eles assumissem assim Entendeu Se o Paulo Skull Que tava produzindo Disse assim Galera A gente não é profissional Vamos aceitar isso aqui A gente tá fazendo Um trabalho chucro E ai eu acho que poderia ficar bom Entendeu Mas eles quiseram fazer sério Eu acho Será? Mas tem as atuações O pessoal vai falar sério Olha a atuação lá Do crush da Amanda Ah ele briga com ela Tu viu que ele tá bravo Ele joga um balde no chão Você tá bravo? Não Ele tá pistola E ai ele joga um balde no chão Briga Cara É talvez o filme seja sério mesmo E a gente só não pegou Toda a seriedade dele Porque a gente não é um pau nesse cu O 4 é melhor que o 3 Tem esse detalhe Ah é É verdade O 4 é melhor que o 3 E isso significa muita coisa Ele como 3 Cara foi defecado né Anaconda virou uma piada E foi oficializado Como uma grande piada Quando resolveram fazer Um crossover entre Anaconda e Pânico no Lago E dai chamaram A B Stone Pra dizer esse filme aqui E o nome do filme é Pânico no Lago Projeto Anaconda A história desse filme É muito incrível cara Porque eles descobriram Que o sangue milagroso Dos crocodilos Tá sendo usado pra Fazer coisas incríveis Só que pra testar Eles tão usando Em anacondas Entendeu E dai eles usam Na anaconda o sangue do crocodilo Vira um mexidão e tal E vai curar muitas doenças Assim Faz sentido? Faz Vejamos que você não é um especialista em pintão né Mas é óbvio que esse troca troca de sangue Dá problema aí num belo dia Um crocodilo que estava sedado Acorda Cria o maior caos Bate com o rabo dele em tudo quanto é lugar Liberta a anaconda E ai os dois saem E enchem o bucho Primeiro eles comem uma galera Num lugar chamado Black Lake Que lá eles vão fazer uma festa E enchem o buchinho e tal E depois eles vão pra Clear Lake Onde tem um acampamento lá Várias garotas Umas 15 garotas Estão acampando lá O Crystal Lake O Crystal Lake eles não vão ainda Mas se eles fossem pra Crystal Lake Daria uma briga boa Imagina Araconda vs Crocodila vs Jason Eita rapaz É uma boa ideia Tem muita gente nesse Clear Lake Que entre essa galera toda velho Tem uma filha de um dos caras Que trabalha no Ibama americano Ok Qual o nome do Ibama americano? Não faço ideia E o nome da filha? Também não importa Dane-se Não entende porra nenhuma Então um cara que trabalha no Ibama Se junta a xerife da cidade Pra investigar o que tá acontecendo E salvar essa galera dos perigos Da Anaconda e do Crocodilo Em paralelo a isso A filha do Murdoch Lá Lembra do filme? A filha lá Ela aparece aqui Pra continuar as pesquisas do pai Meu Deus Ai me mata Eu não suporto mais O que tão fazendo comigo Esse filme é oficialmente tosco Então aqui os efeitos especiais São toscos E eles sabem disso Me agrada Me agrada que eles sabem Que é ruim, entendeu? E os diálogos também são ruins Tem cenas tipo assim A garota fala assim Ah meu Deus Ela vai morrer E aí a outra responde Antes ela do que eu Então assim Se você assistir ele De boa É capaz de você se divertir Entendeu? O ponto fraco desse filme Velho É que demora demais Pra o Crocodilo Encontrar a Anaconda E dar um embate É que é tão idiota O ponto fraco desse filme Mas o curioso é o seguinte Cara É que esse filme aqui Ele é mais baseado Na história de Pânico no Lago Então os personagens Recorrentes de lá Vão aparecer aqui E tal Não é muito linkado A Anaconda Mas como tem Anaconda A gente teve que colocar Aqui na saga Entendeu? Se um dia a gente fazer a saga Pânico no Lago Daí vai dar pra entender Um pouco melhor Tomara que a gente nunca faça A saga Pânico no Lago Não peça Pelo amor de Deus Lá vem Mas a gente não vai deixar Ninguém sem saber A história desse filme Maravilhoso E poder contemplar As principais cenas dele Que são maravilhosas Por exemplo No momento que a cobra Pega e esmaga o carro E transforma ele Numa lata de sardinha Caralho Tem também um cara Que é engolido pela cobra E dentro da cobra Ele puxa o pino Numa granada E explode Assim destruindo a cobra E tem a minha favorita Que é a cena Em que o crocodilo Arremessa a cobra Nas hélices de um helicóptero Faz sentido isso? Faz Porque o crocodilo Tem muita força no rabo Eu não entendo de pintão Mas entendo de crocodilo Tem um crocodilo Dylon O que? O que? O crocodilo São os caras especialistas Em crocodilo Ah Entendi Olha só Agora Acaba de me descobrir O crocodilo Vejo que não é Se não sabe A nomenclatura Não pode ser Droga No fim da história A filha do Murdoch É presa O pai Lá da menina Encontra ela Felicidade total A gente acha que vai ser Um final feliz Mas não cara Porque a anaconda Deixou ovinhos No meio da floresta E esses ovinhos Dão origem A vários Crococondas Que são a mistura Dos crocodilos Com anacondas Eu prefiro o anadilos Anadilos? Bom O especialista Que já sabe quem é Então Pânico no lago O projeto anaconda Ficou muito popular Pela bizarrice E é uma das estrelas Recentes do canal Sci-Fi Ele até teve uma Continuação Só que Cara Infelizmente É só focado Em Pânico no lago E não temos A nossa anaconda Junto Cara Ficou Fez muita falta Faltou um pintão Nessa continuação E eu como especialista Ficou triste né Faltou Faltou Eu te entendo Cara Ai Passou Respira Continua Até então Essa foi a última Aparição da anaconda Que a gente teve Nos cinemas No entanto A Sony já está Programando Um reboot Da franquia Já contratou O roteirista De divergente Tartarugas Ninjas E Branca de Neve O Caçador E essa história Deve ter um orçamento De filme A Mas uma cara De filme B Eles vão trazer de volta Provavelmente vai ter Uma nova história A gente vai ser obrigado A assistir Sem ter vontade Mas assistiremos E enquanto Esse novo filme Não chega A gente recomenda A você Que quer mais anaconda Que vá pra Amazônia E se enfie No meio das cobras Sabe daqui meu Também não Tem os filmes Tem as cópias de anaconda Também né Tem o Pintom E o Cobra King Então não vem falar De Pintom aqui Que mais A gente sou eu Tá bom Fica na tua aí Mas o que o pessoal Quer saber mesmo Tá todo mundo enlouquecido Pra saber o nosso ranking Cara tu viu Como a gente sempre Termina fazendo assim Ah o filme Pode ser bom Mas ele foi importante Isso aqui lá A gente sempre faz Essas historinhas né Mas cara Anaconda é tão esquecível É tão qualquer coisa Que a gente nem vai fazer Esse texto A gente só vai pro ranking E foda-se Não 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 Cara Ai que merda Esses filmes Das anaconda velho Tá o melhor filme Da anaconda O segundo Depois é o primeiro Depois é o projeto Anaconda lá Com o crocodilo E daí depois é o quarto E por último o terceiro Cara Só filmão Pra mim o melhor É o Pânico no Lago Projeto Anaconda Depois é o Anaconda 2 Depois é o Anaconda 1 O 4 e o 3 Mas eu acho todos horrorosos Menos o Pânico no Lago E antes de terminar o vídeo Não esquece de descer aqui Na descrição Acessar o link E testar o CyberGhost VPN Por 45 dias E aproveitar né Desconto de 73% Pagando apenas 13 reais e 29 por mês Clica agora mesmo E aproveita Vai meu Então é isso pessoal Se você gostou desse vídeo Dá um like Mano Se inscreve no canal Marca o sininho E comenta aqui embaixo Qual é o seu filme favorito Dessa grandiosa saga Não esquece de deixar aqui Nos comentários também A sua sugestão Para as próximas sagas do PeeWee Porque essa saga Horrorosa Saiu da cabeça de vocês A gente não queria ter feito isso Mas fizemos Porque vocês pediram Mas é o seguinte cara Se você quer ter mais conteúdo nosso Vai nas nossas lives O Léo tá fazendo live Vendo filmes legais Eu também faço isso as vezes Siga a gente lá Mas cara O principal É o podcast Do canal PeeWee Que cara É maravilhoso É maravilhoso O podcast do canal PeeWee Você precisa ouvir É um dos 50 mais ouvidos Do Brasil Chegou em 17 Esse tempo aí Era o 17 mais ouvido Do Brasil Isso que você não tava ouvindo Então ouve lá Segue a gente Nas redes sociais E até a próxima saga Desse maravilhoso canal Até a próxima saga Merda Desse maravilhoso canal